E aí? Ela é a mais nervosa, eu acho. Tô muito nervosa. Eu tô nervosa, mas ela tá mais. Muito. Amiga, eu tô achando que é o seu, tá? Eu falei demais dele. Meu último ex, não quero vê-lo pintado de ouro. Independente de quem seja, tá liberado. Tá liberado. Porque se disser assim, não tá liberado, eu nem me enfio. Quando o assunto é ex, eu quero ser espiritualmente evoluída e ao mesmo tempo gritar com a pessoa. Então vai ser um pouco complicado. Pra ver se dá uma relaxada. Eu tô meditando, sabia? Não quero nem falar muito pra tirar minha concentração. Ai, gente, é se o é. A gente sempre pensa que vai ser de boa e nunca é. Ainda bem, né? Tô começando a ficar nervosa. Um pouquinho. Nossa, eu pensei que eu fosse ficar suave. Ai, pelo amor de Deus, chega logo! Tá vindo, hein? Cadê esse homem de dois metros de altura? É o seu, né? No caso. Ai, se for o meu, espero que ele venha bem gato. Eu quero só dar amor, sabe? Sorrir, beber, dançar, brincar. Eu não vim aqui pra ter estresse. Sério? Eu já quero ficar no sossego? Amiga, eu acho que não é o seu. Vocês não tão vendo? Eu não enxergo, Brenda. Ai, meu coração tá palpitando. Eu acho que vai ser o meu. Eu tô sentindo isso. Mentira, que é o meu. Gente, acho que não é meu, não, tá? Eu não acredito. Nossa, mas se for, deu um upgrade. Ai, eu vou tomar um... Minha cara já dá pra ver que eu tô desesperada. Quem é vivo sempre aparece. Não é meu. Não é meu. É teu. Sério? Meu nome é Diego, tenho 29 anos. Sou modelo e publicitário. Nascido e criado em São Paulo. E vim pro game. Na primeira vez que eu participei do De Férias com Ex, foi na segunda temporada. Fui conhecido assim como um cara que ficou meio que de casal. E dessa vez eu vim pra, né, ser um pouquinho diferente aí. Eu quero ver se a mulherada tá pro game. Bebida, eu adoro compartilhar. E dou na boquinha mesmo. Tô pra frente, hein? Pode vir. Agora, mulher... Aí eu não... Aí é outra conversa. E aí? Já veio com a sunguinha vermelha? Eu acertei. Eu não falei que era o ex dela. Eu não falei que era o ex dela. Eu sou boa de palpite. Gente, ele é muito suave. Fiquem à vontade. Muito prazer. Diego, eu vi que vocês falaram meu nome. Isis. Caramba, você imaginava isso aqui? Não. Não imaginava, tá? Foi uma surpresa boa, assim, né? Inclusive vi que o Diego deu um glow up, gente. O tempo tá passando e ele só tá melhorando, né? Achei muito bom. A galera na casa vai ficar feliz. Não tava esperando o quê, Di? Ela. É porque a nossa relação foi muito de boa, né, Di? Tipo assim, nós ficamos algumas vezes e sempre rolou muita parceria. Eu achei que você tava até namorando. Acho que rolou um desconforto um dia que eu acho que... Eu não tava namorando? Tava, tava namorando. Mas tô solteira. Eu achei isso que eu falei com você, você tava solteira. Quantas pessoas já entraram? Ninguém. Você é o primeiro. Não, de ex, você é o primeiro ex. Sério? Aham. Por enquanto a Tainá tá mandando bem de ex, hein? Ele é bem bonito. Já rolou já um casalzinho? Já não, né? Ainda não deu tempo, né? Já? Tainá, já? Já fui pra um date ontem. Não. Ah, Tainá já? Não entendi, gente. Não entendi isso daí, não. Tainá já sim, né? Tainá já sim, a Tainá vai, a Tainá tudo. Eu tô sentindo um climinha pesado aqui, hein? Mas tá de casal? Não. Ah, deu uns beijinhos só. Só um beijo, é. Como esse pessoal tá pra frente? E aí, você veio com qual ideia? De tipo assim, quebrar tudo, acelerar? Ou você tá mais seletivo? Como que você tá a sua vibe? Eu tô pra acelerar. E vai acelerar com quem? De férias com o ex-caribe, salseiro VIP. Toda quinta, 9 da noite, na MTV e no Panamão Plus.